Na Rússia, a polícia vai parando as pessoas ali na rua para fiscalizar os celulares. Os agentes estão olhando os aparelhos para ver se não há imagens contra o governo de Vladimir Putin. O cidadão só foi liberado ali, se está vendo essa imagem junto comigo, depois de desbloquear o celular e mostrar as conversas. Esse flagrante que você está vendo junto comigo aconteceu na capital, Moscou. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do Aranews, está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O que é o T-Cas? E o E-Pas? O que é o T-Cas? O que é o T-Cas? Eu ou o T-Cas? A CIDADE NO BRASIL